Sabia que a Google pode ter registros de áudio seu e também de ambientes de som que o rodeiam? A Google tem um centro de atividade que chama-se My Activity, que eu estou aqui neste momento a ver, e tem muito tipo de registros seus, de visitas e outro tipo de informação. E um tipo de informação que pode ter do seu registro é quando faz pesquisas de voz no motor de pesquisa Google e no YouTube, especialmente em tablets e smartphones, essa informação vai ficar armazenada na Google com o objetivo de poderem ter histórico seu, poderem aprimorar a pesquisa por voz. A pesquisa por voz funciona muito bem, em português também funciona muito bem, eu utilizo com regularidade. Acontece é que se não quiser que a Google fique com esses registros de áudio, pode apagar. Eu vou mostrar aqui um exemplo, por exemplo isto foi em março, já foi há muitos meses atrás, tenho aqui uma pesquisa que fiz em março, em que pesquisei Tripad iPad no Google. E se eu clicar aqui em reproduzir, eu estou a ouvir a minha voz a fazer a pesquisa. Portanto, o fecheiro de áudio da pesquisa está armazenado. Aqui o problema era o seguinte, eu tenho aqui uma outra pesquisa que fiz, transcrição não disponível. Portanto, aqui escreveu Tripad iPad, ou seja, ele reconheceu o texto e colocou, mas aqui não reconheceu. Eu posso fazer reproduzir e ouvir o que é que eu disse nesta altura. Então, alguns registros que eu estive aqui a ver, alguns deles de facto não eram muito perceptíveis por causa do barulho ambiente, outros deles percebi que têm aqui registros de áudio de pesquisas que eu não fiz. Há bocadinho até apanhei aqui um áudio que eu estava a falar de uma mochila que tinha uns acessórios, portanto, não era uma pesquisa, era uma conversa que eu estava a ter. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que a Google gravou? Provavelmente porque, acidentalmente, o smartphone que estava no bolso deve ter tocado na opção de fazer pesquisa por voz e gravou parte dessa conversa. E, portanto, gravou aquilo que eu disse e conseguiu ouvir também o que as pessoas estavam a dizer comigo, com uma qualidade realmente impressionante. Por isso, se isto é algo que não lhe agrada, se não quiser que a Google tenha os áudios das pesquisas que faz no Google e no YouTube, pode aceder ao myactivity.google.com ou ao link que está no vídeo e depois pode ver várias informações que tem disponível, pode ir aqui aos três pontinhos e apagar este registro ou, se quiser, pode apagar tudo. Eu posso ir aqui à opção eliminar atividade, do lado esquerdo, e agora pode apagar sempre, e aqui vai apagar todos os registros que tem de áudio. Por isso, esta é uma informação interessante para ter noção. Provavelmente não tinha noção. Deixe-me feedback se tinha registros de áudio seus ou se não tinha registros de áudio.